Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem. Estamos ao vivo em todas as plataformas sociais. Se você é inscrito recorrente nosso aqui, muito obrigado por estar mais uma noite aqui com a gente. Bom, nós fazemos esse trabalho aqui desde janeiro, esse é o nosso canal, todos os nossos vídeos estão aqui com outros assuntos. Nós somos pesquisadores, voluntários, professores na área. E vamos aqui, se você nunca viu o meu currículo, está aqui, pode ir lá no LinkedIn, conferir. Nós fazemos esse trabalho aqui de forma voluntária. O objetivo hoje é mostrar para vocês o que nós estamos vivenciando no mundo, o que nós estamos observando. Nós já comentamos aqui com vocês que em lives anteriores, o pessoal que está colocando as perguntas aqui ao vivo, pode ir colocando que eu já vou responder para vocês. Vamos colocando aqui com calma, um momento de muita cautela, a gente tem muito conteúdo para falar, a nossa live está começando, então vamos lá. O assunto da live de hoje é mostrar para vocês as evidências científicas que comprovam que o Brasil já é o epicentro do mundo. Aqui pelo World Matters nós temos nesse momento 3.723.554 casos de coronavírus no mundo inteiro, com 257.972 mortes e 1.239.000 recuperados. Vamos olhar por país, Estados Unidos, como nós fizemos a predição desde a primeira vez. Em nossa primeira live, muitos duvidaram, mas nós fomos os primeiros a fazer essa predição, 1.236.000 com a média histórica de 25.000 casos diários. Espanha, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Turquia e o Brasil aqui com 114.715 casos nesse momento, com uma média de 6.500 casos aqui diários, o que já nos coloca com essa média aqui, como eu vou mostrar para vocês no estudo científico de hoje. Esses casos no Brasil ainda estão muito subnotificados. Nós comentamos isso na live anterior, vamos mostrar para vocês os estudos científicos que corroboram com essa tese nossa. Mas a princípio, como a gente comentou, está aqui o estudo, feito com outros colegas da USP aí, uma estimativa de casos de COVID-19. A gente vai utilizar a Coreia do Sul, que é um dos poucos países que tem conseguido realizar testes em massa, o que sugere que a nossa taxa de letalidade aí e a taxa de letalidade da Coreia do Sul, nesse momento, pelo fato de eles terem mais testes em massa do que qualquer outro país no mundo, corrobora a ideia de que a taxa deles é a mais fidedigna em relação a outros locais. Claro, o outro fator que a gente pode levar em conta é a variação da pirâmide etária entre os países, no qual se realizam os ajustes necessários. E a gente vai descrever isso em mais detalhes na parte aqui de metodologia, como foi feita a pesquisa. Mas esse é o gráfico de estimativa, que já dá para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Nesse momento, nós temos, oficialmente pelo governo, 108 mil, aproximadamente 109 mil casos no Brasil, até o dia 4 de maio. A gente está entrando agora nesse momento, no dia 5, então, pela minha predição aqui, pelos gráficos, estudos gráficos de dispersão e outros modelos de ciências, de dados que nós temos aqui, pelo próprio modelo de transmissão interativa aí, esse modelo aqui, ele deve ir para um outro patamar. A gente deve chegar no momento de encerrarmos aqui a nossa live de hoje, já com a data do dia de amanhã, esse número aqui já deve estar próximo de 115 mil. Ah, professor, como é que nós estamos com relação aos testes? Eu falei na live anterior. Vamos lá. Nós temos no Brasil, nesse momento, 114 mil 715 pelo World Methodist, que ele é mais rápido que o Ministério da Saúde, a gente sabe disso. Vamos lá. Se você pegar, nós, nesse momento, temos 339 mil testes realizados. Se você comparar com os Estados Unidos, que eu falei na live anterior, eles têm 7 milhões e 697 mil testes. Nós ainda não estamos nem em 2% do que vai vir por aí. Se você pegar, eu já vou mostrar a análise aqui por município, no Brasil inteiro, mas eu tenho uma análise de Harvard aqui, que já mostra uma ideia do que eu vi lá e que eu posso transmitir para vocês aqui com relação... Ah, tá. Esse aqui é um estudo em mandarim, chinês. Eu comentei um pouco sobre ele na live anterior. Eu já vou comentar também para vocês terem uma ideia do que que vem por aí. Mas vamos lá. Simulador de epidemia também, comentei na live anterior, onde você tem os casos suscetíveis, expostos, infectados, removidos, recuperados, hospitalizados e as fatalidades com o R0, que é o nosso objetivo aqui. Qualquer simulação de epidemia, nós temos que chegar no R0. O que Taiwan conseguiu? O que Coreia do Sul está correndo atrás para conseguir? O que a Nova Zelândia já conseguiu? Ele já não tem. Hong Kong já conseguiu. A China ainda não conseguiu externamente, porque tem pacientes chegando aí, mas internamente já fez. Bom, onde eu quero chegar? Esse aqui é o estudo da cidade de São Paulo, o Programa de Aprimoramento da Deformação de Mortalidade, onde você compara e vê que realmente o que está sendo divulgado pelo governo aí ainda não é a numerologia estatística correta. Por que, professor? Porque tem muitos casos subnotificados, inclusive como profissional do direito, como professor na área de direito, a minha obrigação como cidadão eu fiz. Eu encaminhei uma denúncia para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público averiguar e procurar por que esses casos estão sendo tão subnotificados, já que isso é crime. Esses casos não deveriam estar sendo subnotificados, essas pessoas não deveriam estar sendo devolvidas para casa, como estão sendo, sem ter tratamento, sem ser atendidas, isso não está certo. Mas nós fizemos nosso trabalho, o Ministério Público já fez o seu trabalho também, já fez a apuração de denúncia. Com o trabalho que nós fizemos aqui, nós somos os primeiros a divulgar que haveria necessidade de lockdown, nós fizemos isso ainda no mês passado, começo do mês de abril, nós dissemos, olha, tem que fazer o lockdown. O estado do Maranhão consubstanciou seu parecer com o nosso trabalho, com outros trabalhos, e graças a Deus foi o primeiro estado a fazer o lockdown. Isso significa que os outros estados têm que correr para fazer o lockdown. A nossa situação nesse momento é uma situação epidemiológica muito complicada. Muitas famílias vão ser contaminadas. Nós vemos falando isso aqui desde dezembro, quando eu ainda estava na China. Eu dei uma palestra em Harvard sobre o tema, dei, falei com os chineses sobre o tema, ainda em dezembro, quando aqui no Brasil estava começando ainda a se falar em Covid-19. E a gente continua a passos muito lentos. Vocês que me conhecem sabem que eu nunca opino de política, porque o meu objetivo aqui é ciência. Quem trabalha com ciência fala de ciência, a gente não fala de política. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que essa situação que a gente tem hoje aqui de ser o epicentro do mundo é uma situação alarmante. Nesse momento e nesse cenário, a taxa de letalidade dos casos esperados para a Covid baseada nesses dados que eu estou falando para vocês. Dados da Coreia do Sul, corrigida para as faixas etárias da população no Brasil aqui seria de 1,11%. Enquanto que a taxa de letalidade dos casos observadas, essa linha azul aqui, seria próximo de 6,41% como apresentado aqui. O que eu quero dizer com isso? A taxa de letalidade dos casos ajustada ela representa uma taxa de letalidade mais real ajustando o cálculo da taxa pelo tempo médio entre a confirmação do caso e o óbito de 10 dias. Professor, eu não entendi nada. Vamos lá. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Esse gráfico aqui, ele ilustra a situação atual estimada da população infectada por Covid e compara com os casos notificados mostrando a discrepância do real cenário brasileiro de população de pessoas infectadas pela doença. Vamos lá. Observa comigo aqui. Essa linha tracejada em vermelho aqui são os casos ajustados preditos. Eu estou utilizando o modelo de predição. Já falei para vocês sobre isso na live anterior. Como é que a gente faz o cálculo de epidemia. Se vocês não acompanharam, a primeira vez que está aqui no canal, volta lá e por favor, olha a live anterior. Nesse momento, nós teríamos 1.525.803 casos ajustados preditos. Por que, professor? Porque são casos que são subnotificados, que a taxa de letalidade baixa, bate com a taxa da Coreia do Sul. São casos, e olha que eu não estou nem levando em consideração os óbitos que não estão sendo registrados. Porque os óbitos aqui, a gente está trabalhando com a quantidade de óbitos de 7.326. A gente sabe que é bem maior. Tem casos aí, tem relatos. O pessoal da Folha me procurou na live anterior, eu botei lá no blog da Educação e Poder. O Fantástico fez uma matéria com a minha live anterior, citando o número de famílias. Isso está tudo explicado lá, minuciosamente. É só você voltar na live anterior lá. Como é que o tempo da gente tem que responder as dúvidas, tem que falar do que está acontecendo, é muito pequeno, não dá para me voltar às lives anteriores. Então é só você, por favor, voltar lá. Casos máximos. Até onde a gente pode chegar nesse momento? Nós podemos chegar aqui, a esse pico aqui. 2 milhões de casos no Brasil. Considerando essa distribuição de casos estimados aí por faixa etária. Mostra para mim por faixa etária. Está aí. Nesse momento que eu citei para vocês na live anterior, nós temos a maior quantidade de pessoas contaminadas de 20 até 39 anos. De 20 a 29 é esse primeiro gráfico aqui. E de 30 a 39 anos, esse outro gráfico aqui. Ou seja, contrariando aquilo que muitos esperavam, e eu falei essa predição também, não seriam só os idosos que seriam atingidos. Esse foi um outro erro que nós cometemos como política pública. Falei para vocês na live anterior, fiz uma comparação com a gripe espanhola, expliquei para vocês que não era gripe espanhola, era gripe americana, porque na verdade a gripe começou com os americanos lá em Kansas, na Primeira Guerra Mundial, mas como os espanhóis tinham uma imprensa que era imparcial e noticiavam muito, acabou ficando como gripe espanhola. Mas não é de agora. Isso já faz muito tempo que o mundo enfrentou essa pandemia com alta letalidade. A gripe espanhola foi quando? Falei para vocês, em 1918. Falei do livro para vocês, The Great Influenza, que era um livro do americano que ele comenta, inclusive quando? Aconteceram as mesmas coisas que acontecem hoje no Brasil, essa coisa de político misturar com decisão de cientista, essa coisa de político não querer fechar a cidade, querer focar em economia e não querer focar no que realmente importa, que é a vida. Isso tudo teve em 1918 também. E ele comenta nesse livro. A gripe espanhola aconteceu a mesma coisa. Só que em 1918, você tinha um mundo diferente deste em que a gente vive hoje. mas mesmo assim, lá começou com o vírus influenza. Foi ele que começou a gripe espanhola lá e foi infectado quantas pessoas que eu falei para vocês? Aproximadamente 50 milhões. Além da gripe espanhola, nós tivemos a peste negra, que também foi muito parecida com a COVID agora. E eu falei para vocês, 100 anos depois, na verdade 102, em 2020, nosso estilo de vida continua ainda mais vulnerável e os caprichos da natureza. Nós temos uma população hoje de quanto? 7 bilhões. Não é isso? Vamos lá. 7 bilhões. Vamos pegar aqui para mostrar direitinho. Gráficos, população, nesse momento. Sim, 7 bilhões. Então, o que acontece? Se você trabalhar nessa era da globalização, nessa movimentação rápida que a gente tem, populacional rápida, nessa era da comunicação instantânea, da exploração, eu diria até que refreada, inconsequente dos recursos naturais, nessa correria que a gente vive aí, a tecnologia até que ajudou. Ela floresceu, nos promoveu avanços astronômicos na medicina, na engenharia, no direito, na área de saúde pública. Você tem hoje melhores respostas do sistema, do treinamento, dos profissionais de saúde. Você tem melhor o sistema de vigilância, métodos diagnósticos melhores, suporte médico melhor. Já temos agora a telemedicina, o direito já consegue evoluir mais, já temos a inteligência artificial, que a gente fez alguns trabalhos aqui, já mostrou para vocês. temos algumas melhoras. Mas o que acontece? A intervenção maior, de maior impacto, sem dúvida nenhuma, nós já temos comparado com a gripe espanhola, que seriam as vacinas. Mas nesse momento, nós não temos nenhuma vacina, nenhum remédio. Eu vou falar para vocês especificamente de vacinas na próxima live. A gente já tem 108 vacinas no mundo inteiro sendo trabalhadas, mas ainda vai demorar. O que a gente tem que fazer nesse momento, o que é isolamento social, e em alguns estados onde está tendo um volume muito grande de casos, já deveriam ter feito lockdown, como eu recomendei na live anterior. Nós temos que praticar o lockdown imediatamente para diminuir essa curva. Eu vou falando à medida que eu vou respondendo. Já estão chegando as perguntas aqui, está muito acumulado, já vou começar a responder, tá? Vamos lá. Professor, e isolamento social não funcionou? Não. Claro que sim. Funcionou sim. Se nós não tivéssemos o isolamento que foi feito inicialmente, esse número seria muito maior. Nós teríamos, não teríamos próximo aqui de 3 milhões e 800 mil no mundo inteiro, não. Teríamos muito mais casos. Esse aqui é o levantamento da John Hopkins University, tá? Se você observar, o que a China fez foi a maior operação de guerra da história. Eu estava lá, inclusive, falei para muitos de vocês e acompanhei e citei. Eles erraram, inicialmente, o vírus, a pessoa está perguntando aqui também, com relação ao vírus biológico. Não foi biológico, tá? O vírus, ele foi natural. Eles erraram com relação a isso. Mas eles não erraram com relação à implementação de política médica dentro da China. Foi a maior operação de guerra que já foi vista. Eu nunca vi aquilo em nenhum outro país. Olha que eu conheço muitos países. a gente, como professor na área, a gente viaja muito. E eu atravessei os cinco continentes viajando e eu nunca vi uma operação de guerra como os chineses fizeram. Eles colocaram mais de 20 mil médicos profissionais da área médica, do exército, profissionais de direito, de engenharia, tudo misturado. Eles isolaram o Han quando eles alertaram. Teve o caso daquele médico que foi morto, o governo chinês errou, o Partido Comunista errou e não ter acreditado. Mas quando eles pegaram a verdade para ver, aí eles tomaram choque. E eles correram para fechar o Han. E pelo fato de eles terem fechado o Han, o Han fica dentro do distrito de Hubei. É uma província. O laboratório de o Han fica dentro, fica próximo, inclusive, a área que teve lá, nós visitamos. E o que aconteceu? O laboratório de o Han, ele tem dinheiro, inclusive, do governo americano. Ele é financiado pelo governo americano, ele é financiado pelo governo europeu, a França certificou o laboratório de o Han. A certificação deles lá é P4, é uma das certificações mais rígidas que tem. E houve um erro. Mas no momento que eles tiveram que agir para corrigir o erro internamente, dentro de o Han, eles foram muito ágeis. Tanto que se você pegar a China com 1 bilhão e 600 mil habitantes, e esse número que eles têm hoje de... Vamos lá. Vamos olhar os números aqui direitinho. Esse número que eles têm hoje aqui de 82 mil casos, nunca que seria esse número aqui. Se eles não tivessem feito a operação de lockdown completo, como eles fizeram lá, quando chegaram em 326 casos, eles já começaram a falar em lockdown. Então a China fez uma operação muito rápida para segurar o vírus só aqui nessa área de o Han. Por isso que Pequim, Guangzhou, Xangai, as outras áreas da China, elas não foram tão atingidas. Eles foram muito rápidos aqui em cercar. Aí vem a segunda pergunta que estão fazendo aqui. Ah, professor, o mundo inteiro sabia em 7 de janeiro? Sabia. O mundo inteiro sabia em 7 de janeiro. A OMS divulgou para o mundo inteiro. Não estou te tirando a culpa da China, não, para que vocês entendam. Eu conheço muitos orientais. Eles erraram. Agora eu tenho que dizer a verdade para vocês. Nós não temos nenhuma evidência científica nesse momento, até porque eu conheci parentes que morreram dos médicos que estavam lá em Wuhan. Conheci milhares de chineses. A China teve quase 5 mil mortos. Eles investiram 2 trilhões na economia. Então não faz sentido essa coisa de que seria uma arma biológica. Ninguém ia fazer uma arma biológica para gastar 2 trilhões, matar seus próprios parentes, ter um monte de pessoas mortas, amigos seus. Isso aí não faz sentido. isso está em estudo ainda, como a gente sempre fala que a ciência é dinâmica. Isso está sendo estudado. Mas nesse momento há evidências de que aconteceu isso? Não, não há. Pode ser que no futuro se descubra alguma coisa. Nesse momento não há. O que há de verdade é isso que eu estou passando para vocês. Tem live que a gente fez aqui específica para tratar desse tipo de assunto. Agora, claro, o governo americano vai ficar criticando porque é função do governo americano. Tem eleições esse ano. O Trump provavelmente não vai ganhar as eleições se não mudar o cenário que está aí. Ele negligenciou. Todo mundo sabe disso. Não sou eu que falo. Vocês acompanham e estão olhando. Muitos achavam como ele mesmo disse. Seria só uma gripezinha. Não foi só ele que disse isso. Vocês sabem no que eu estou me referindo. Então, quer dizer, esse tipo de atitude de negligenciar uma pandemia que eu mostrei para vocês aqui. Está aqui. É um estudo que foi feito que foi apresentado no Fantástico, inclusive. Que transmite um contágio pelo ar. Por isso que Nova York foi tão rápido o contágio. Então, claro, o mundo inteiro sabia em 7 de janeiro. Então, o mundo inteiro teve tempo de se precaver. Por isso que muitos outros correram para fazer o lockdown. E nós não fizemos. Como os americanos também não fizeram. Como os americanos negligenciaram. E agora está aí a bomba. Então, na verdade, esse estudo que foi feito aqui, ele comprova isso. Em primeiro lugar, era isso que eu queria dizer para vocês. Nós já somos epicentros do mundo. E nós fizemos essa predição aqui quando a China tinha 30 mil casos. Olha, o Brasil vai ser pior do que os Estados Unidos. Porque a gente não está tomando as medidas adequadas. Nós não temos kits de teste para todo mundo. Nós estamos só brigando por política e não temos planejamento nenhum. Entra político e sai político e não tem plano de ação. Nós não temos respiradores na ponta. Nós não temos essas pessoas que estão chegando nos hospitais para serem atendidas. Você vê um esforço muito grande de alguns políticos, mas nem de todos, para tentar se enquadrar à realidade. E isso prejudicou muito, porque a população que é ignorante, insalizmente, ela vai na cabeça de quem ela está olhando. ela nem sempre tem como estudar, como pesquisar. Nem todos os nossos brasileiros têm esse tipo de curiosidade, deveriam ter por obrigação. Até porque aqui é um exemplo. Nós temos um canal aqui onde nós transmitimos de graça, pesquisando o mundo inteiro, atravessando nesses 30 anos com uma experiência internacional que pode ser aproveitada. então não é a questão de que eu não sei quem me avisa. Não, está aqui. Tem um canal aqui, tem outros canais também de pessoas que fazem esse trabalho voluntário tentando ajudar e salvar vidas. Eu também tive parentes atingidos pela epidemia. Teve parentes que acompanham a minha live aqui desde o começo sabe, eu tive parentes que foram mortos. Por quê? Por negligência médica. Está aí, eu falei especificamente sobre isso. Mas, infelizmente, é no Brasil inteiro o que está acontecendo. Você vê, não precisa ninguém me falar. Se você é negacionista, se você acha que não existe uma pandemia, está aqui os números para você olhar. Eu não vou discutir política com você, estou discutindo ciência. Está aqui, isso aqui é o mundo, é o que está acontecendo agora. E vou lhe dizer mais e já falei essas predições aqui para quem me acompanha desde a primeira live. Essa pandemia ainda não vai ser a pior. Nós vamos ter pandemias ainda piores do que essa. Baseado em que, professor? Que o senhor fala isso? Eu diria para você que nós temos aqui métodos diagnósticos, nós temos aqui ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de engenharia que a gente tem acompanhado em Harvard, em Stanford, aqui na UNB, na USP, na Unicamp, Universidade da China, Universidade de Hong Kong, Centro de Controle de Diagnósticos aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Está aqui, outro artigo também que cita. nós estamos só no começo de uma grande crise que ainda vai vir aí. O coronavírus é só o começo disso. Escrevam o que eu estou falando para vocês. Não é pânico, não, é vida real. se o ser humano não tiver uma modificação, isso aqui, são estudos virológicos com características em 12 pacientes. Isso aqui evidencia que o vírus não foi criado biologicamente, que ele foi natural. Se você estudou medicina aí, você deve saber o que eu estou falando. Fica aqui à disposição. Eu vou deixar todos esses links aqui como eu sempre faço para vocês olharem com mais calma depois. essa aqui é a curva de pressão hospitalar. Eu falei isso aqui para vocês na live passada. Professor, quando vai ser o pico? Está aqui, isso aqui é estudo científico com calculadora epidêmica utilizando engenharia e ciência de dados. Aqui não é política, não é achismo, não tem aquelas teorias que vocês já viram em grupos de WhatsApp e Facebook. É ciência. Então, o que eu estou mostrando para vocês é ciência. Mas vamos ter o pico quando? Dia 1º de junho, está bem aqui. As UTIs vão lotar de 1º de junho a 7º de junho. Esse vai ser o pico. A demanda hospitalar aqui, leitos clínicos disponíveis lá embaixo. Nossa população tem o estudo mais detalhado aqui. Vamos lá mais para baixo. A pirâmide populacional e a distribuição prevista de mortes. Ah, eu não queria estar falando sobre isso. Ninguém gostaria de estar falando, pessoal. Ninguém quer ser profeta de coisa ruim. É vida real. Estou mostrando para vocês o que vai acontecer. E o que nós temos que fazer agora? Nós temos que fazer o lockdown. Nós temos que fazer o confinamento social. Está se falando isso desde janeiro. Está se falando em isolamento social. Eu falei para vocês em fevereiro, olha, existe uma probabilidade pelos números que eu vi. Eu morei em Nova York, eu conheço Nova York, eu estudei em Nova York. Pelos números, quando eu vi a epidemia chegando lá em Nova York, eu disse para vocês, olha, tem alguma coisa a mais que a medicina ainda não sabe. E quando a gente correu atrás, era exatamente a transmissão por aerossóis, que nós falamos para vocês aqui. Era a transmissão pelo ar. Está aí, mostramos o estudo que o Fantástico comentou das famílias na China. Volta lá na live anterior que tem bem detalhadinho para você. Não vai dar para me falar aqui tudo por causa do tempo. Mas é só você voltar lá aqui. Está aqui, o estudo do Droplet na transmissão do vírus, o SARS-CoV-2. A ciência, ela está evoluindo. Nós tivemos um caso bom essa semana. Já descobrimos alguns anticorpos, mas tem muita coisa para estudar. Isso aqui é o Japão, o que eles estão fazendo lá também. Mas tem muita coisa aqui na Fiocruz também. Tem muita coisa ainda para estudar. Tudo é muito novo. Para você ter uma ideia agora que a gente está começando a aprender o que é SARS-CoV-2. Se você comparar nossas ferramentas de maior eficiência comprovada contra a disseminação dessas doenças respiratórias virais, como a gripe espanhola e a COVID-19, são as mesmas de um século atrás. Ou seja, higiene das mãos, distanciamento social, usar máscara, que eu fiz uma live aqui específica sobre a máscara. Três lives anteriores, quando ninguém falava de máscara, eu falei, olha, o que a gente pode aprender lá com os orientais? Com a China, com Taiwan, com Hong Kong, com Coreia do Sul. Máscara, eles usam máscara lá desde a SARS-CoV-1, da MERS, da SARS, há muito tempo que eles usam máscaras lá. E os Estados Unidos não usou. Quando chegou a pandemia lá em fevereiro, todo mundo sem máscara, todo mundo andando em metrô, em ônibus, com contágio fácil, pô, foi rápido. Então, eu falei para vocês, e agora eu vou fazer uma outra predição. Além da máscara, eu falei na live anterior para vocês, viseiras. Por que, professor? Porque o contato não é só, o contágio não é só por contato, tá? O contágio não é só por partícula, por gotícula que chega até você. O contágio, ele vem pela transmissão aérea, por aerossol, pelo ar, pela poluição. O contágio é pelos olhos. O nosso amigo professor lá, o Lin Wen, que morreu lá na China, que foi o primeiro grande médico a estudar, inclusive ele virou uma grande referência na China, porque os chineses viram que ele deu a vida pela COVID. Teve até um dia lá na China específico para ele, nesse dia que ele morreu, ele disse exatamente isso. Eu morri porque eu não sabia que eu pegaria pelos olhos. E desde esse dia que eu tenho falado para vocês, olha, viseiras. Quem usa óculos continua usando óculos, mas usa uma viseira. Então, além da máscara, além dos óculos, isolamento social, além de todas as providências que a OMS já recomendou, que o Ministério da Saúde está recomendando, usem viseiras também. Falei para vocês na live anterior, a transmissão, ela começa até pela sola de sapato. O vírus, ele é invisível, ele é um fio de cabelo sempre dividido por 300 mil. É um micrômetro que a gente chama. Então, ele vem por qualquer lugar, na sua unha, ele encaixa na sua unha. mais do que nunca, câmera, máscaras e viseiras, tá? Não esqueçam disso não, tá? Filha, pega um pouquinho de água para o papai, por favor. Bom, vamos lá. Continuando então o nosso raciocínio. Distanciamento social se tornou um problema econômico tamanho que, segundo alguns, pode significar perdas financeiras. É o que a gente mais ouve as pessoas falar aí. Só que nós estamos falando de saúde. e nós não adianta você pensar em economia se você não vai viver. Então, primeiro, você tem que pensar na sua saúde. A saúde da sua família. Isso é o mais importante no momento. Ok? Vamos lá. Esse estudo aqui em mandarim, tá? Ele fala exatamente sobre o aerossol. Aquilo que eu falei para vocês na live anterior. Mais uma vez, está comprovado, foi comprovado lá no laboratório de Wuhan. Isso aqui não é achismo, é experiência científica comprovando que fluxo de ar condicionado carrega o vírus e foi um dos motivos que na cidade de Wuhan, na China, infectou essas três famílias que eu citei para vocês em três ocasiões diferentes e que não tiveram contato. Então, isso aqui evidencia e prova que realmente o contato, a transmissão por aerossol do SARS-CoV-2 acontece. Para quem ainda tinha dúvidas, está aqui a comprovação científica. O contágio pelo ar existe, então você tem que ter cuidado com a máscara, sempre andar de máscara, sempre andar com viseira, porque a transmissão é pelos olhos também. Basta cair na sua mucosa. Tá? Bom, vamos lá as perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Professor, compara com a Europa, com os Estados Unidos. Bom, eu falei disso na live anterior, mas normalmente países de alto desenvolvimento econômico, como os países europeus e Estados Unidos, eles têm maiores reservas para lidar com as perdas financeiras volumosas, né? Tanto com relação ao COVID, a COVID-19, a doença provavelmente dito, quanto as medidas de resposta a ela. Mesmo assim, o desafio que a gente tem visto aí vai deixar marcas profundas. Já os países de baixo e médio desenvolvimento econômico têm sofrido para adaptar essas medidas de distanciamento social, medidas de quarentena, isolamento, né? E agora lockdown que eu falei desde o mês passado. Nós temos que fazer o lockdown. Inclusive citei na live, olha, se você é administrador, se você é prefeito, governador, presidente, você responde lá no Tribunal Penal Internacional, você responde aqui por crime de guerra contra a humanidade. nós já temos 7.800 óbitos. Todos esses óbitos aí, esses administradores estão respondendo também se não correrem para fazer medidas imediatamente de lockdown. Medidas de quarentena e essa luta desigual aí que a gente tem visto, só quem tem vencido até agora é o vírus. Porque o vírus é ágil, ele é competente, né? Frente a todo o nosso sistema aí de máquinas estatais, sistema de saúde que a gente tem visto aí que na verdade não estavam preparados, são mal geridos, mal preparados para desafio no momento em que a gente tem uma pandemia. Mas o Brasil como outros países de perfil socioeconômico similar, ele tem padecido para implementar essas intervenções uniformemente em seu território. O que a gente tem observado aí? Aqui é um outro exemplo que eu estava falando para vocês. Essa falta, vamos lá para os gráficos aqui, casos confirmados por 100 mil habitantes. Quando você pega aí São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, Ribeirão Preto, São Luís, cidades do Amazonas aí que estão padecendo, tudo isso aí que a gente está vendo mostra a falta de evidência adaptada, essas interpretações técnicas equivocadas, fake news, conversas em grupos aí que não tem nada a ver. Não adianta você ficar negando, isso aqui é uma pandemia mundial, não depende de uma emissora de TV no Brasil, não depende de um partido político que está há seis anos que não faz nada mais aí, não depende de nada disso. Isso aqui é uma pandemia mundial, bote isso na sua cabeça, você tem que estar preocupado agora com a sua família, porque cada vez mais, se você observar, conversa com o seu colega do lado, cada vez mais, mais famílias estão se contaminando. E se nós não fizermos o nosso trabalho, vai dar duas horas da manhã, eu estou aqui com vocês ao vivo, eu poderia estar com minha família lá, eu sou pai de família também, mas não, eu estou aqui, passei o dia inteiro trabalhando e estou aqui, porque a minha missão é salvar vidas, é o meu compromisso como brasileiro, a gente precisa salvar essas pessoas, elas não têm a quem recorrer, essa é a ideia, então põe isso na sua cabeça, ou você salva a sua vida, ou vai ficar cada vez mais difícil, porque se você for infectado, vocês estão vendo aí, ou quem não vê, está aqui, eu vou falar para você, você sabe o que acontece com quem morre de covid-19, pois não, então vamos lá, existe, aqui a gente fala tudo ao vivo, vocês sabem disso, é tudo perguntando e respondendo, ninguém lê nada, não tem edição, não, está aqui, estou eu, vocês e Deus, então vamos lá, existe um protocolo médico, e um protocolo no direito, que diz o seguinte, se um parente seu morrer, como aconteceu com um parente meu, e aconteceu com 8 mil famílias brasileiras que estão assistindo aí, que já tiveram parentes mortos, 8 mil famílias brasileiras com óbitos oficiais, no estudo que eu apresentei para vocês, esse número não é 8 mil, já é 15 mil, e eu acredito no estudo que foi apresentado, porque a gente pegou os relatórios aqui das prefeituras, relação de cartórios, trabalhos de grupos, estatísticos que estão trabalhando, pessoal de engenharia de dados que está fazendo aí, tem muitos casos que estão subnotificados e óbvios que não estão sendo informados com a verdadeira tipificação de covid, o cara vai lá e põe lá infarto, põe outras coisas lá, insuficiência respiratória, só não coloca covid-19, porque não foi feito o teste, porque não tinha um teste para fazer, uma sequência de erros quando se está trabalhando com vidas de seres humanos, mas infelizmente é o que tem se mostrado aí, então vamos lá, esse protocolo no direito médico, na medicina, significa o seguinte, quando seu parente morre, ele passa a transmitir um nível lá de radiação que nem eles podem se aproximar dele, quanto mais você, deu para entender agora? Para você que é negacionista, significa, meu amigo, que se você ficar infectado e for parar no hospital, nem sua família pode ir lá lhe acompanhar, depois que você morre, até o coveiro fica com medo de pegar no seu corpo, um português muito claro é o que acontece, para quem está negando, Então, outra coisa, você sabe quem é que está morrendo mais nessa guerra aí? São os nossos heróis médicos, são as nossas heroínas enfermeiras, são os nossos heróis bombeiros, são pessoas que estão dando a vida pela vida da sua família, enquanto vocês estão negando, e eles não poderiam estar passando por tudo isso, mas estão, enquanto alguns reclamam que estão fazendo isolamento social em casa, essas pessoas não têm tempo para fazer isolamento social e estão arriscando a vida dela nos hospitais, Então, vamos ter consciência, vamos ter consciência, se o direito público, nesse momento, ele se sobrepõe ao direito individual, é o que a Constituição diz, é o que prevalece no direito internacional, então vamos respeitar também. Nós temos uma falta de evidência adaptada, interpretação técnica equivocada, um analfabetismo científico disseminado em toda a sociedade, a dificuldade de se criar um consenso entre ciência e política, e aí está sendo cobrado agora o seu preço. Então, nós precisamos, de uma forma muito compreensiva, escolher entre o fatalismo de uma pandemia ou a inevitabilidade de um massacre econômico. Essa é uma decisão complexa, concordo, mas é uma repercussão de longo prazo. É inevitável. Nós temos que buscar uma solução intermediária. Nesse momento, em consonância com outros líderes internacionais, nós temos que criar um passaporte imunológico, o que eu sempre defendi. Ou seja, aquele tipo, um tipo de documento que atestaria a imunidade adquirida de um paciente que teve a doença e se recuperou. até isso, nesse momento, é complicado. Porque a própria tecnologia do que a gente tem estudado aí, você vê o seguinte, tem dois testes laboratoriais disponíveis no país para utilização de COVID-19. Um é o teste padrão ouro, a gente chama em inglês PCR, né? Polymerase Chain Reaction. O que o PCR faz? Ele identifica a carga genética do vírus a partir de amostras de secreções diversas do seu nariz, a naso e a orofaringe, que a gente chama. Tem o de sangue e o lavado bronco alveolar. É essencial, claro, porque um teste positivo mostraria diretamente a presença do vírus no organismo do paciente. Mas o que a gente faz em larga escala, obviamente, é o procedimento menos invasivo. Qual é o procedimento menos invasivo? É aquele teste da secreção de naso e orofaringe. Infelizmente, esse teste, ele é o menos sensível. Em pacientes assintomáticos, como eu falei para vocês na live anterior, essa sensibilidade é baixa, daria em torno de 60% de eficácia. Ou seja, isso significa que em 40% dos casos em que o teste é feito, embora o paciente tenha o vírus em si, o teste falha e tenha um resultado falso negativo. Ah, professor, e aí, como é que fica? como é que fica? É que mesmo esse resultado sendo falso negativo, para uma doença de transmissibilidade tão elevada, ainda é uma margem perigosíssima. Por quê? 4 a cada 10 indivíduos assintomáticos voltariam à sociedade prontos para disseminar uma doença de altíssima transmissibilidade. Então, ou seja, isso não seria alcançado. O outro teste que mensura os anticorpos quanto à doença, ele produz quando entra em contato com o invasor. Existem três problemas importantes associados a essa situação aí. A primeira questão é que o desenvolvimento de uma resposta de um anticorpo à infecção pode ser dependente do hospedeiro e levar tempo. O que significa isso, professor? Até 14 dias para o surgimento de uma imunoglobulina do tipo IGC. Ela, teoricamente, ela provaria a inativação do antígeno, como acontece na maior parte das infecções. Mas, no caso dos imunossuprimidos, por exemplo, essa resposta pode nem acontecer. Isso aí tem uma documentação que eu apresentei na live anterior do próprio Ministério da Saúde que é a sensibilidade do teste sorológico do Brasil aqui. Ele varia muito entre os fabricantes. Na China tem muitos fabricantes com uma eficácia melhor, tem outros com uma eficácia menor, mas normalmente o que eu disse? Levaria a um erro diagnóstico crucial em pacientes assintomáticos, até porque quando você faz o teste de um paciente que já teve o vírus, que já foi tratado, mesmo que você faça, ele vai dar positivo, porque esse teste ele não consegue distinguir uma célula viva de uma célula morta. O vírus já pode ter morrido dentro do seu corpo, mas ele ainda vai indicar lá positivo, porque ele não sabe distinguir. Nós não temos tecnologia ainda para isso. Por isso que o recomendável é aguardar um certo tempo para fazer. Outro problema é a especificidade desse teste, ou seja, quanto ele é capaz de ter certeza que esse resultado positivo significa uma resposta do organismo ao SARS-CoV-2. Não há um estudo clínico ainda que demonstre que não existe a reação cruzada de detecção dessas imunoglobulinas, a IgM e a IgC, para a SARS-CoV-2, com outras doenças causadas ou não por outros coronavírus. E outra dificuldade, a terceira dificuldade é sobre as características da imunidade que essa infecção promove. Se essa imunidade relacionada ao vírus ela for similar aos seus parentes, ou seja, o SARS-CoV-1, a MERS, a SARS, que causam doença respiratória branda, essa imunidade ela pode ser transitória. O que significa isso, professor? Significa que o paciente pode se reinfectar pelo mesmo vírus várias vezes ao longo da sua vida, podendo fazer um novo quadro de doença e disseminando mais uma vez o vírus pela população ao seu redor. Eu mostrei para vocês isso aqui, lá na Coreia do Sul fizeram com 120 pessoas depois de 45 dias e o teste voltou a dar positivo. O que significa isso? Que isso tudo ainda está em testes, nós ainda não temos. Até se você observar, nós não sabemos ainda a duração dessa transitoriedade, o que inviabiliza a aposta em um curto espaço de tempo nessa estratégia enquanto a gente não obtiver mais dados. Isso é normal em qualquer tipo de pandemia, com a gripe espanhola também foi assim. e outra, sem contar com a própria, eu diria até invejável capacidade mutagênica do vírus aí, que pode eventualmente se tornar um problema muito maior, não só para o sistema imunológico humano, mas para toda a nossa tecnologia diagnóstica. Basta você pegar aí os exemplos que nós mostramos na live passada de casos na China e na própria Europa em que o vírus já consegue fazer problemas neurológicos, influenciar problemas neurológicos, não só no sistema respiratório. Então, tal adoção seria uma aposta muito mais baseada em um ato de fé da própria medicina, porque todas essas assunções que a gente falou, elas nos favorecem, mas são muitos obstáculos ainda. Nós temos aí a mitigação dos efeitos do sistema de saúde em países de baixo e médio desenvolvimento econômico, como o Brasil, como aqui, aqui é avassalador. Então, é muito natural, é importante, é valoroso que nesse momento esses governantes busquem desenvolver estratégias adaptadas ao nosso cenário para superar esses desafios. Principalmente esses desafios estruturados, considerando-se as potências, as falhas do conhecimento científico vigente, para que seu resultado tenha validade. O que eu quero dizer com isso? se você já está vendo seu sistema entrar em colapso, como eu falei na live anterior, chame o Ministério Público ou o Ministério Público a esse momento, conhecendo o Ministério Público como a gente conhece, que é do direito, a gente sabe que o Ministério Público já está com todos esses trabalhos lá e já está solicitando lockdown, como fez lá no Maranhão. E tem que ser feito, não só no Maranhão como foi feito, tem que ser feito no Ceará, tem que ser feito no Amazonas, tem que ser feito no Rio, tem que ser feito no Pará, ou a gente vai ficar só colecionando corpos lá. São vidas, pessoal, são seres humanos, não pode ser tratado da forma que está sendo tratado. Nós temos que dar resposta a essas famílias, elas merecem dignidade, elas merecem respeito, e acima de tudo elas merecem o direito mais essencial que existe, o direito à vida, está no princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, eu falei para vocês sobre o estudo de Harvard, está aqui, nós vimos lá, está tendo muitos casos em que alguns médicos sequer sabem operar com equipamentos de ventilação novos, e isso a gente viu não só aqui no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo isso, porque são equipamentos novos, exigem uma proficiência técnica nova, tem que se fazer treinamento específico disso para esses médicos, para os enfermeiros, para todo mundo que está lá, a maioria não sabe, e isso é normal em uma pandemia, o que não é normal é nós ficarmos sem ser proativo, corre e dá treinamento, corre e compra respirador e coloca lá, o que não pode é a essa altura do campeonato as pessoas estarem, tudo isso que eu falei está aqui nas lives para vocês, vocês podem ir lá, se você acha que a gente está no caminho certo e você também está preocupado em salvar vidas, clica bem aqui, inscrever-se no canal para você ficar recebendo, toda semana a gente faz uma live científica sobre o tema, fazemos lives jurídicas também, fazemos lives de solidariedade, ajudamos pessoas, está aqui, fizemos uma aqui específica na área jurídica para ajudar, o que eu faço para receber meu auxílio, como o plano de saúde trabalha na área do direito, estou negando atendimento, o que eu faço, meu parente está contaminado, como é que eu consigo me eliminar, isso aqui tudo está, aqui a gente faz de forma solidária, de forma para ajudar essas pessoas e você pode colaborar clicando, se inscrevendo no canal, indicando para um amigo, venha salvar vidas comigo, a intenção aqui é a gente salvar vidas, tá? Bom, então está aqui, fizemos a apresentação da nossa distribuição de casos, como eu falei para vocês, já somos o epicentro do mundo, mas ainda podemos salvar muitas vidas se fizermos o lockdown e a população também ajudar, e aqui cabe uma observação, não são só os políticos não, a gente tem observado muitas pessoas que não dão atenção, que vão para passeata, que estão aglomerando, que estão fazendo churrasco, festa, o exemplo, ele vem de cada um de nós, se cada um de nós fizer a sua parte, vai dar certo, agora se ninguém fizer a sua parte, nós já estamos levando mais um troféu aí que nenhum profissional do direito, da engenharia, da medicina, nenhum brasileiro gostaria de ter, a gente já está levando outro aí, nós somos epicentro do mundo em casos de coronavírus, ultrapassamos os Estados Unidos, que também são outro país que negligenciou, então ainda podemos salvar vidas, ainda podemos salvar muitas vidas, depende da sua ação também, então vamos salvar vidas, me ajudem a salvar vidas, a gente ainda tem muita vida para salvar, tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de informação, passe lá para ele, peça para assistir, peça para assistir as outras lives, nós temos um trabalho aqui na CAGO, que é uma comunidade científica de pesquisadores, voluntários, autônomos, que é ligada a Harvard, Universidade de Georgia e tal também, que tem todos esses relatórios aí que a gente tem comentado com vocês, e são relatórios que cada vez mais chegam com números grandiosos em que a gente precisa dar atenção, nesse momento nós temos muitas vidas para salvar e eu preciso salvar essas pessoas, vocês precisam me ajudar, nós não podemos ficar de braços cruzados, vão morrer muitos brasileiros, vão morrer muitas pessoas no mundo se a gente não fizer nada, e a gente pode fazer, cada um de nós tem a obrigação de alertar o seu vizinho, o seu colega, aí, o seu colega de Whatsapp que vive compartilhando um monte de besteira na internet, para agora e diz, olha, isso aqui é sério, isso aqui é referente à sua família, é a sua forma daqui para frente, nós não vamos ter um normal, aproveitando e respondendo a pergunta que chegou aqui, tá, é, a Priscila aqui de Miami, nos Estados Unidos, se a pessoa acompanha o seu canal, tá ótimo, obrigado, tá Priscila, nós não vamos ter um normal não, tá Priscila, nós vamos ter um novo normal, eu expliquei isso na live anterior, nós vamos ter um mundo onde essas atividades higiênicas, essas atividades de isolamento social, elas vão ser cada vez mais comuns, mas isso não significa que vai ser o final do mundo não, nós vamos ter um mundo melhor para frente, onde terá mais esse tipo de comportamento que vocês estão vendo aqui, telemedicina, teletrabalho, faculdades e estudos pela internet, o contato social, ele vai ser cada vez menos presente na sociedade, isso vai ser um novo modo de se encarar a normalidade, novos modelos de comércio vão existir com delivery, com entrega, todo o comércio vai ter que se readaptar a esse novo cenário, mas não é o fim do mundo, é o começo de uma nova normalidade, isso já vem mudando antes da Covid, isso já vinha mudando, acontece que a sociedade, inclusive a gente chamava isso na área de engenharia de transformação digital, o pessoal que trabalha com ciência de dados aqui com a gente, o pessoal falava muito transformação digital, pronto, transformação digital chegou, LGPD, está aí, o pessoal que trabalha com direito, invasão de privacidade, estudos, lei geral de proteção de dados, chegou, agora é a hora essa, então todos nós vamos ter que se adaptar a esse novo cenário, é isso que vai acontecer, a única coisa que não pode acontecer é a gente continuar da forma como estava fazendo antes, as pessoas na rua, saindo, se aglomerando, em festa, em passeata, tocando um no outro, um outro abraçando o outro, isso aí é suicídio, isso aí não pode acontecer mais, o modelo agora está mostrando isso, quem duvidar vai pagar com a vida, não tem que ser negacionista não, é uma discussão que não tem muito o que conversar, você vai ver, você vai olhar para o lado e vai estar vendo, pessoas sendo contaminadas, velório, que a gente já está vendo aí, em muitas cidades brasileiras a gente já está vendo, nem caixão não tem para enterrar, porque já faltou, não tem como chegar, cidades onde não tem como uma família chegar onde está o paciente, porque o barqueiro já não está, já não está mais trabalhando, de Manaus, do interior do Amazonas, do interior do Maranhão, não chega na capital, e vai morrer lá, vai ficar lá, então, não duvide não, a situação é muito séria, requer sim um comportamento, uma mudança de comportamento imediata, e atenção para toda a sua família, não fique nessa teoria negacionista que isso não vai levar a nada, quando você menos esperar, você vai ter uma surpresa muito pior, e vai lembrar do que eu falei aqui, vou dar um exemplo para você, quem acompanha minhas lives desde janeiro aqui, lembra disso, quando eu avisei para vocês, olha, cuidado, tem uma coisa aqui que está acontecendo na China que eu nunca vi igual, é uma pandemia, e o comportamento mudou aqui na China, você começa a olhar que as pessoas mudaram, está morrendo gente, contaminando, médico, mudou tudo aqui, isso vai chegar aí no Brasil, já está indo para os Estados Unidos, para a Europa, foi tudo muito rápido, mas foi em 7 de janeiro, hoje, nós vamos entrar em 6 de maio, de 2020, não tem que dizer que não deu tempo, todo mundo teve tempo sim de se preparar, o que muitos não fizeram, foi encarar com seriedade e negligenciaram, e o resultado está aí agora, nós ainda podemos salvar muitas pessoas, pela nossa projeção, o Brasil chega, nesse momento, em mais de 1 milhão de casos, isso não é achismo, é ciência, eu comprovei para vocês, significa que nós estamos já acima dos Estados Unidos, com 1 milhão e 200 mil casos, a gente tem que tratar com muita seriedade, onde ainda não foi feito lockdown, que seja feito imediatamente, que nós ainda possamos salvar muitos brasileiros, porque a coisa vai ficar muito pior, ainda há tempo, tá bom? Bom, vamos lá, as perguntas que estão chegando aqui, professor, plano de saúde, a marca aqui, eu não vou citar a marca, não aceita o exame do coronavírus, só aceita se pagar no dinheiro, não, não pode, é ilegal, eu falei isso para vocês, pega a minha live aqui, jurídica, de plano de saúde, essa bem aqui, vai lá, abre lá, que tem tudinho lá, nós comentamos, com a resolução da Agência Nacional de Saúde, a INS, comentei detalhadamente para vocês, você pode ligar lá, abre a live primeiro, assiste a live inteirinha para você entender, juridicamente, se você não é da área do direito, você tem que entender o que a gente está passando primeiro para poder contra-argumentar, poder tomar a iniciativa correta, isso tudo eu falo lá para você, professor, cortaram a minha energia, o senhor falou que não podia cortar na live anterior, porque estaria durante a pandemia, sim, falei, quem cortou, errou, inclusive, cabe pedido de indenização por dano material e moral, é só ir na live anterior lá e olhar o que eu falei, como eu sempre digo para vocês, evitem judicializar, principalmente nesse momento que os tribunais estão abarrotados, o CNJ está trabalhando aí, não tem previsão, então vamos evitar judicializar, pega lá, liga lá na operadora, você não falou Estado aqui, mas liga lá no seu Estado, na operadora lá, cortaram a minha energia, liga lá no 196, 0800, aqui em Brasília é a SEB, é o 196 que a gente liga, no seu Estado deve ser 196 também, mas se não for, só consultar lá, liga lá e diz, olha, falei com o meu professor de Direito, está aqui a live, peguei a decisão judicial que ele colocou lá no site, é uma decisão da 4ª Vara Federal de Brasília, vocês são obrigados a vir religar a minha energia aqui, se não ligarem, você liga lá na ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que controla a operadora do seu Estado aí, passa o número do protocolo, e segue tudo que eu falei na live lá, vai lá na live que você vai assistir, que vão ligar a sua energia, inclusive se estava atrasada, eles têm que ligar, enquanto perdurar a pandemia, não significa que você não vai pagar não, estou incentivando você a fazer calote não, você vai pagar, você só não vai pagar agora, você tem um período aí, judicialmente, que foi congelado, mas que você não pode ter seu serviço de concessão pública negado, tá, então ligue lá que eles vão ligar, mesma coisa se for energia, água, telecomunicações, e gás, sem ser o gás botijão, o gás que é, tem uma operadora que fornece lá em apartamento, esses serviços, são considerados serviços públicos essenciais, está lá escrito, está lá descrito na live lá, nosso tempo aqui está chegando ao final, tá, é, o professor fala do Moro, do Bolsonaro, não, não vou falar disso aqui, a live nossa aqui é ciência, a gente vai falar de ciência para vocês, tá, isso aí tem muita gente falando, vocês consultam lá, que a gente vai falar só de ciência, tá bom, é, professor, com relação a Sars-CoV-2, já falei também aqui, tá, já, já, já falei aqui no começo, ela queria saber um gráfico comparativo e se os números do governo estão subnotificados, estão subnotificados, mostrei, evidência científica aqui, mostramos, é, a Associação Nacional de Cartórios com o número de óbitos que tem lá, estudo da COVID Brasil, da USP, estudo científico aqui também da Prefeitura de São Paulo, programa de aprimoramento das informações de mortalidade que mostram que estão subnotificados e encaminhei denúncia para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, está no meu Facebook, está no LinkedIn e está também na live anterior, só você entrar lá que vai olhar que está lá, tá bom, nosso tempo está acabando, as outras dúvidas aqui eu vou responder para vocês fora da live aqui, que é tudo ao vivo, muito obrigado mais uma vez, se inscrevam no canal, cliquem em OK lá, curtir, like se você gostou e indique para o seu amigo e me ajude a salvar vidas, esse é o nosso objetivo, nós precisamos salvar vidas e tirar o Brasil desse momento para que a gente não entre em mais uma triste estatística mundial. Muito obrigado, você que ficou comigo agora até as duas e meia da manhã, fique em paz, fique com Deus, paz e bem, até a nossa próxima live.